Pensei que fosse maior, mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero, sim. Saia da minha casa. Você... Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não o viu. Não. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Não. É certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir, então. É inútil! É inútil! Não, não. Não, não. Você está mesmo tentando? Vamos logo com isso! Fala o que eu quero saber e a dor para! É bem simples! Por que tem duas camas lá dentro? Saia da linha! Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Ah, velho e lerdo! Você jamais deveria ter vindo para Midgard! Então, quer tentar de novo? Você fala demais! Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir! Ah, é inútil! Ainda está me entediando! Por que você está escondendo? Por que você está escondendo? E aí? E aí? E aí? É um imbecil! Não tenho tempo pra isso! Você é um cara brutal do mesmo? Inútil! Ah, ainda tá me entediando! Já tá indo embora?! Já tá indo embora?! Ah! Quando o Jim me disse que era isso aqui, eu só queria respostas, mas... Você! Você quis ser orgulhoso! Não adianta vir por tudo pra cima de mim! Eu sempre vou voltar! Esse velho corpo vai ceder! Mas antes de acabar com isso... Quero que saiba de uma coisa... Eu não sinto... Nada! Você viu com os próprios olhos! Não pode me ferir! Nada pode! Essa luta é inútil! Seus esforços são inúteis! Não tinha que ser assim! Patético! Não pode me vencer! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você... Sente tudo! E mesmo assim, não cansa de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Teve! E você não pode me vencer! Então, eu não posso me vencer! Eu estou conseguindo caos! Não sei do nada! Nada! É inútil! Ah! Ah! Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Não, 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 não. Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Garoto. Foi tanto eu... Eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim. Mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? E quem era ele? Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Eu me deixo sozinho de novo. Tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Jogger... já deviam estar mortos. Mas... as pessoas... também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Tá. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Não tem por onde ir. É uma ponte. Só se levanta. Não tem. Não tem. Eu não posso subir. Eu não soube. Eu soube quebra-se. Eu não tenho. Eu só se torne. Alguma de Acha que dá pra baixar daí? Vá Consegui Garoto Sim pai Boa ideia Aquele balde pendurado, é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões Aquele parecia bem velho Tolice O que? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles As pessoas deviam parar de rezar para monstros O que? Os deuses não se importam com eles Pai A gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim Ah Ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria da pira Mas por que? Venha Sem olhar para trás Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei Tá bom, tá bom Não Não viram a gente Posso atirar? Espere o meu sinal Mais doce? Mais doce Cuidado Cuidado Lista Quando quiser Mais doce Mais doce Mais doce Mais doce Lista Inimigo atacando Ainda não Ainda não Lista Mantenha pressão 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 Vamos pegar Faça Mantenha pressão P��a O Desculpa, não estou pronto E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua Mas só aja quando for seguro Pode deixar Garoto Sim Tem um povoado Jotnar adiante Jotnar Gigantes Consegue ler isso? Um pouco Só as línguas que a mamãe sabia Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados Entende? Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros Velocidade reduz precisão Tá bom Ei, acho que tem um baú ali Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que dá pra passar por aqui. Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Socorro! Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Lembre-se, precisão é melhor que velocidade. Cuidado, pai! Sai da esquerda! Eu não tô pronto. Cuidado! Cuidado! É a guarda! Cuidado! Cuidado! Apesar de você, 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 cuidado! Amém. Amém. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Olha pra cima! O quê? Ele não pode mais usar. Nós sim. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. A gente não está pronto. A gente está pronto. O que é aquilo ali? Um baú selado. Aposto que tem algo bom dentro. Um baú selado. Um baú selado. Foi o último. Tchau, tchau. 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 Acha mais seguro aqui fora? Eka, que cheiro é esse? Já! Eles são relívagos? Estão intocados. Olha! Alguém, faz o fogo! Sigmund, suas facas! Tantos dias sem carne... Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ele matou um puta! Espera uma brecha. Tchau! 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 Garoto! Não deixe isso afetar você. Vamos... A nossa jornada é... Espere aqui. Eu cuido disso. A nossa jornada é... A nossa jornada é... Eles vão dar! Eles... voltaram? Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída.